Essa Nikon aqui Fazer um ensaio fotográfico do Fantasma? Vibrou alguma coisa Nossa, tem celular aqui Cara, eu acho que na sala... Ah, achei, achei Pera, aqui dentro? Ah, é aqui dentro Eu acho que aqui mesmo Ah, tem impressão A porra, mano, ele taca muita coisa, velho Será que é culture? Esse bagulho na cabeça, ele conta como item ou tipo Eu posso levar 3 igual Pode levar 3? Ah, e tipo Pegar uma cheese Desligar ele quando for se esconder Porque ele conta como uma lanterna ligada Aham Ah, esse aqui ele fica mexendo, né Tem que botar na parede Ah Porra É um quadro bebê? Será que é lá? Hum Não, acho que não Tem impressão aqui, mano, nessa porta aqui Ah, então Ah, deixa eu apagar a luz Sabia que o Spirit Box só funciona com luz apagado? Sério? Ah, pra descobrir se fosse 7 Porra, mas comparar aquele Aquele vape que chama de MF nível 1 pra esse aqui Coisa, né Mano, tem um quadro aqui, velho 20 graus aqui, cara 20? Aham De 2 Deixa eu ver aqui Vou ver no quarto do bebê aqui Seis Ah, beleza Pera, onde foi essa porta? Não vi Tinha faz na hora Ah, tô tentando usar a Spirit Box com a lisa Escreveu no livro Nossa, escreveu no livro do corredor, mano Escrita e... Mano, eu tô achando que é Polter Cara Só pela quantidade de coisa que ele taca, mano O Sidema já tinha Comido nosso rabo, né? Ah Às vezes o Sidema é meio manso Oh Caralho, escutei daqui de fora da casa É Polter mesmo Quais são as missão? Deixa eu ver Tirar foto Fazer com o Fantasma da Gavela, né? Ah Caralho, veio certinho Mano, ele tá atacando muita coisa aqui Mano, ele tá atacando muita coisa aqui Ele tá com esse tênis? Caralho Tirei Vou ver ele Tá com incenso? Tô Mano, acho que o Crucifixo nível 3 É Que barulho foi esse? Eu acho que o Crucifixo nível 3 Tancou o boneco É Ah Deixa eu ver se impede Ah, olha lá Impediu de caçar Ataque Eu fiquei de fora Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Nossa, é uma criança Nossa, não sei se foi a foto Mas não esforçou Ah, beleza Não apareceu Nossa Como é? Foda, mano O bicho pisca e não conta Que barulho Meu Deus, ele abriu a porta que eu pago Posso fugir Pera, contou? Contou Beleza Busqueiro Busque Olha a foto que eu tirei Vou te mandar Esse Augusto tá levantando 3 da manhã pra pegar água Hahahaha 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 O pior que eu lembro quando eu desbloquei Essa visão noturna Eu joguei umas 3 partidas levando só 2 itens Porque eu esqueci Que... Não, não, só eu esqueci de pegar Ah, tá Tô tão acostumado a pegar a lanterna Ele, o bagulho Já escutei tacando algum bagulho Ah Ah, o que que tacou aqui? Fechou na porta, impressão Ah Ah Ranto da... Ranto da... Temperatura de... Evidência obrigatória Mano Então se não der temperatura Dá pra tirar a ranto Uhum Cara, com essa... Esse bagulho aqui Essa vela Não precisa nem de luz na casa Hahahaha Não deu tudo Nem notei Eu nem notei que tinha desligado a luz Como luz? Menos... É... Negativo Deu negativo? Deu negativo, aham Tá... Ah, ele pisou em alguns... Cara, não deu orb, né? Não Difícil ser mímico Será que é um ranto? Ah, tirei descove só errado, porra Ah Aparição aqui Aparição? É... Depois que... Depois que queima o crucifixo Só ataca depois de uns 30 segundos Ah, tá Tá, temperatura baixa Caramba, ainda pode ser... Então... Não, não é possível ser mímico É... É ranto ou demônio Não tem orb pra ser mímico Dá pra gente Se esconder no piano E ver se ele fica rápido Na sala que tá fria Tá menos 2 aqui Ataque, ataque 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 A... Eu morri? Morreu? Morreu? Mano Morreu onde? Na geladeira Você tava com visão noturna ligada? Não Desligado Ah Desligar o June Turner Ataque Deixa eu ver Pera... Pera... Ele não veio em mim? Ele foi pra cozinha Voltou Foi pro Pazer Tá... Não tô vendo fumaça na boca dela, né? Ela anda igual o Xenomorfo no DVD Cobra É... Caramba, ela mudou de forma É... 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 Ela tava rapidando lá dentro Sim... É... Tá, não tem como ser o Obak, o Obak dá impressão obrigatória. Nossa, o osso aqui, mano. Dá, né? O quê? Pode dar, ah não, tá, 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 esquece. O osso tá bem, não, não entra. É que o Obak tem 75% de chance de dar impressão, mas tipo, ele bateu duas vezes na porta e não deu em nenhum. Tá, 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 tá. Ela vai se esconder em algum lugar e ela leva um sensor de movimento. Sei lá, aqui, ó. Aí ela bota o sensor de movimento, tipo, aqui, ó. Aí ela se esconde aqui. Aí do nada o sensor de movimento apita, ou seja, o fantasma veio até aqui. Ou seja, era uma Banshee, tá ligado? Tipo, ela segue ela, né? Ah, sim, sim. Aí isso é Wraith, Banshee e Phantom. Eles fazem isso, tipo, eles seguem pra outro cômodo a pessoa. Caralho, interação dupla na porta, mano. Apagou a vela. Eita! Porra! É, Orion, será? Sadako? Ah! Tá nem ativando. É, ela que tá apagando, mano. Não sei. Tem uma confirmação que é Sadako? Talvez. Mano, pega essa daí que eu pego essa. Vai. Mano, ela ainda está apaga. Será que é por causa do crucifixo, não? Tá. Vou acender, tá? Tá. Essa porra. A garagem tem esconderijo. Baixa lá. Tá rápido? Hum. Cara, você acendeu todas? Sim. Tu viu ele spawnando no meio do circo? Vi. Ah, cadê ele? Nossa, queimou o crucifixo do... Usou o crucifixo do banheiro, mano. Ah, eu não sei. Ataque, ataque, ataque. A garagem normal. Não. Fica ver se era Potter. Fica ver se é Potter. Acho que não é. Não, certamente não é Potter. Ele ficou rápido do nada. É porque ele pegou Chase comigo. Ah, não é Morói, não é Deogen, não é Potter. Mas é incenso. Ah, ele não desapareceu quando você tirou foto, né? Aquela hora. Não é Phantom, então. Eu usei o cronômetro. Ele ficou, tipo... Não, não. Você me dropou a câmera e eu tirei ainda. Volta a foto. Não tem como ser Phantom. Kirish Mare... Outra também acho que não tem como, né? Será que usou o crucifixo todo, mano? Bota ele no banheiro lá. O que estava debaixo. Lá embaixo. Tem diferença? Não, não. Ó, tem. Esse eu acho que o do banheiro usou todo. O outro ali não. Nossa, eu não vejo a diferença, mano. Que isso, mano. Ó, o tamanhozinho desse aqui é o tamanho do outro lá. Sério? Pra mim tá igual, velho. Aqui, ó. A diferença, tipo... Aqui tem até ponta ainda. O de baixo... Nossa, ele tá mexendo nas portas aqui, velho. Eu não vi diferença nisso, mano. Não, pra mim tá igual. Será que tá bugado? Pra mim? Ataque, ele tá nascendo no quarto, mano. Não é... É, não é espírito. É, eu só vou usar o incense e esconder aqui na caixa. Eu morri. Se vier na sala, eu vou salvar. Na sala? Não, não. Ele veio comigo na guardada. Tenta... Eu não sei se tu consegue escrever. Eu vou tentar enrolar ele ao máximo. Tô quietinho. Caralho, mano. É muito double back, velho. Tá ficando rápido, mano. Ai, morri. Aham. A gente não fez o teste do crucifix, né, velho? Vou botar merda. Mas pode ser Yokai também. Twins eu acho que não é, não. Vamos ver. Caralho, entre Mer e Yokai. É que a gente não fez o teste do Yokai. Nem da Sadako. Era Yokai, nem fodendo, mano. Era Yokai. Tinha três fantasmas, né? Yokai, Mer e... Sonryo. Eu botei... Um você botou o outro e era o outro. Eu botei... E...